A artrose é uma doença caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas. Ela não tem cura e tende a piorar com o passar dos anos. Porém, o devido acompanhamento médico e a realização de um tratamento adequado pode sim aliviar a dor e assegurar uma boa qualidade de vida para a pessoa. Além de retardar-se a progressão dessa enfermidade, vai melhorar muito a função das articulações atingidas. O objetivo do tratamento da artrose está na melhora da qualidade de vida, da função articular da pessoa e é baseado também nas mudanças de hábitos, como o uso de analgésicos e anti-inflamatório e também a fisioterapia, acupuntura, realização de alongamentos e fortalecimentos musculares. O uso também de outros medicamentos chamados de condoprotetores orais e filtração, a viscossuplementação e acupuntura, entre outras terapias. Tudo de uma forma óbvio personalizada e direcionada para cada paciente. Bom, caso os tratamentos conservadores não sejam suficientes, é possível sim lançar mão de procedimentos cirúrgicos, como a osteotomia, que é depender do desvio do eixo no joelho, da toalete articular, da artrocospia, que é aquela limpeza cirúrgica da articulação por vídeo, para a retirada de fragmentos chondrais e meniscais, com a melhora da inflamação no joelho e até mesmo a artroplastia do joelho, que é aquela prótese para os casos mais grave. Então, é sempre importante um tratamento óbvio já de início. E os sintomas mais comuns da artrose é aquela dor nas articulações afetadas, com a piora no final do dia. A doença pode ser acetomática no seu início e não é comum que as pessoas passem anos sem sentir a dor, a vermelhidão ou o inchaço das articulações. O diagnóstico da doença ocorre com a realização de um exame físico, seguido, óbvio, de exames complementares, como a radiografia, para poder identificar o tratamento do espaço entre os ossos em seu conjunto e também uma ressonância magnética para a obtenção de imagens detalhadas desses ossos e tecidos moles, incluindo a cartilagem. E também é importante os exames de laboratório que podem ser indicados para investigar e acompanhar a doença, que é responsável, que é a artrose secundária. Olha, muitas pessoas perguntam as causas da artrose. A obesidade é um desses fatores de riscos mais relevantes para esse desenvolvimento da artrose. Mas outras causas também são muito importantes. É a idade avançada, deformidades ósseas, como marformações articulares e lesões nas articulações também, provocadas pela prática de esporte, por esforço repetitivo ou até mesmo acidentes. As mulheres estão mais propensas a ter artrose. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, dê sua opinião, comente aqui, compartilhe os vídeos do canal e se inscreva no Artrite Rematóide Muito Além da Junta. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Olha, lembrando que é vídeo todos os dias aqui no canal, por isso que é importante você ativar o sininho aí, para você não perder nenhum vídeo novo aqui, tá bom? E todo final do vídeo eu leio seus comentários, gente. Eu amo muito vocês comentarem dessa opinião. Qual vídeo vocês querem ver aqui no canal? Deixe nos comentários, para eu fazer um vídeo bem bacana, tá bom? E vamos ler comentários. Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler aí seu comentário, tá bom? No vídeo, Artrite Rematóide Amusculação, a Janaína Albuquerque falou Boa noite, assistindo em 2022, muito bacana. E eu não consigo mais fazer a musculação. Tenho muitas dores, hoje estou fazendo patinação. Amo muito, desde. Que bacana, Janaína. Algum tipo de exercício que você tenha prazer, já é bem-vindo, né Janaína? Olha só, ela assistiu em 2022. Um beijo, Janaína. Obrigada por comentar aqui no vídeo, tá bom? Espero que você esteja super bem, tá? Vamos ver mais um aqui. No vídeo, os sintomas da fibromialgia. Um beijo pra Maria, pra é, Mônica? Fô, sim. Uma amiga tem, é muito difícil. Eu tenho Artrite Rematóide, Renata. Um beijo, Maria. Não é fácil, né? A gente conviver com dor. Um beijo pra Francinete Souza, que falou bom dia. Obrigada pela informação. Um abraço. Um abraço pra você, Francinete Souza. Fica com Deus, tá? Obrigada por comentar aqui, como sempre, todos vocês sempre comentando bastante. Eu agradeço desde já. Vamos ler mais um. No vídeo, Artropatia Degenerativa. A Russiane Rodrigues falou o que é a osteotropatia. Gostaria de saber. Obrigada. Vou fazer um vídeo, já está anotado. Russiane Rodrigues, um beijo pra você e obrigada pelo carinho, tá? Que Deus abençoe grandemente você e pode ter certeza que eu vou estar aí fazendo um vídeo sobre a osteotropatia pra você, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente, com muita luz, com muita paz. Espero ver vocês no próximo vídeo. Lembrando que as redes sociais do Artrite estão tudo aqui embaixo, tá? Principalmente o grupo de apoio do WhatsApp, que eu sei que muita gente procura, né? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe grandemente vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Artrose.